Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo, se inscreve no canal. Pou! Olha! G. Ruivo tá hoje! G. Ruivo tá aí! Lembra daquele amor fracassado Lembra daquele merda do seu ex-namorado Que te pisou e te fez sofrer Que te pisou e te fez sofrer Agora se arrependeu porque ele perdeu você Agora se arrependeu porque ele perdeu você Hoje é bailão E eu quero ver Essas meninas rebolando até o chão Essas meninas rebolando até o chão Bate com a Tchaca Ela bate com a Tchaca no chão Hoje é bailão E eu quero ver Essas meninas rebolando até o chão Essas meninas rebolando até o chão Lembra daquele amor fracassado Lembra daquele merda do seu ex-namorado Que te pisou e te fez sofrer Que te pisou e te fez sofrer Agora se arrependeu porque ele perdeu você Agora se arrependeu porque ele perdeu você Hoje é bailão E eu quero ver Essas meninas rebolando até o chão Essas meninas rebolando até o chão Bate com a Tchaca Ela bate com a Tchaca no chão Hoje é bailão E eu quero ver Essas meninas rebolando até o chão Bate com a Tchaca Ela bate com a Tchaca no chão Bate com a Tchaca Ela bate com a Tchaca no chão MC Milena DJ Ruivo Manda pra ela DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Bate com a Tchaca no chão Bate com a Tchaca no chão